Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vagalumes? Se abaixar! Quem são esses caras? Quem são esses caras? Que imbecil! Afaste-se! Joel! A minha braça! Vamos! Acho que estamos seguros. Joel? Joel! Joel! Aqui! Acorda! Acorda! Precisa me dizer o que fazer! Vamos! Precisa acordar! Joel! Vamos! 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 Realmente? Ai! Eu caí de bunda! Que inferno! Achei que tinha sido mordida! Eu sei! E foi muito massa! Você não vai me matar, né? Eu não te via! Há nem sei quanto tempo! 45 dias! Bom! 46 na real! Quer saber o que andei fazendo? Todo esse tempo! Todo esse tempo! Achei que você já era! É! Aqui! Olha! Não pode ser! Dormindo sozinha! Eu tive que dormir com a Liz por 3 anos! E ela cheirava mal! Você é um vagalume! Ah! Você ainda tem! O quê? O que tá fazendo? Tô tentando não ser pega com um vagalume no meu quarto! Relaxa! Não tem nenhum soldado nesse andar! Aqui! Parabéns! Ei! Estamos de boa? Estamos de boa? Eu sumi e você tá brava! Sim! E eu te devo uma explicação! Vamos sair daqui e eu te conto tudo! É quase de manhã! E eu tenho treinamento militar! Sabe? Pra aprender a matar vagalumes! Veste uma calça logo e vamos! Sou tão burra! Ah! Qual é? Alguma vez a gente se deu mal? Merda! Vamos lá! Qualquer coisa! Porra! Agora a senha! Ok! Vou te deitar de lado! Meu Deus! Tchau! Eu volto num segundo! Prometo! Prometo! Pode deixar comigo! Beleza! E agora pra onde é que eu vou? Vérifando! Desculpa! The oneилиandardardardardardaré falou! Você sabe da minha casa? Não tem brincadeira... Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Ah! 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 Corre! Kit de primeiros socorros. Como é que eu entro lá? Ah! Ah! Corre! O farmacêutico. Talvez ele tenha uma chave. O farmacêutico. Talvez ele tenha uma chave. 35 para a direita. 30 para a esquerda. 31 para a direita. Funcionou. Merda. Esporos. Ah! Se vai me atacar. Vai em frente. Faz logo. belia19 4 time. Sim. Ah! Hum! Ah! Ah! Ah... Ah... Ah! Ah... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não ganha vida, não ganha vida. Nada. Onde é que tá? Ah, chave. Ok. Merda! Que merda! Certo. Chave. Farmácia. Vamos lá. Ah, merda. Certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, isso. Não. Um helicóptero militar. Deve ter alguma coisa lá. Segura aí, Joel. Deve ter alguma coisa lá. Deve ter alguma coisa lá. Tchau. Por aqui não. Tchau. 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 Ah, sem suturas. Bem, pelo menos posso usar isso. Tchau. Tchau. Lá vamos nós.